Aconteceu de novo, mais um taxista foi assaltado em Maringá. Os criminosos levaram um mil reais da vítima, vamos ver. O taxista de 69 anos foi assaltado na rua Campos Salles durante a madrugada de domingo. Duas pessoas entraram no veículo, no táxi, e solicitaram que ele as levasse até um local nas proximidades. Uma antiga casa de shows que nem funciona mais até onde a gente tem conhecimento. O local está desativado há alguns anos, inclusive. Pouco depois, com uma faca, eles ameaçaram o taxista de morte e exigiram que ele entregasse o dinheiro. E ele, curiosamente, tinha consigo mil reais exatamente. O funcionário da vítima não foi autorizado a gravar entrevista, mas disse que o fato aconteceu quando o patrão estava no ponto e não teve como escapar. Segundo ele, o caso deste 12 é o que preocupa a maioria dos taxistas. Geralmente, as chamadas são feitas por uma central, onde todas as informações dos passageiros são anotadas e repassadas para quem vai fazer a corrida. Mas, neste caso, foram os passageiros que chegaram até o motorista. Como pegar duas pessoas, no meio da madrugada, de um local para levar algumas quadras à frente? Isso já levanta uma certa suspeição. Então, a central deve filtrar isso no recebimento da chamada para saber aonde que essa pessoa vai. Já para ter, inclusive, caso ocorra alguma coisa, um roubo com tomada de vítima, que é o famoso sequestro relâmpago, para ter subsítios para passar para a polícia militar ou polícia civil. Olha, ele saiu para ir em tal lugar. Olha, taxista corre esse risco, infelizmente. Agora, o histórico aqui em Maringá, volta e meia, um taxista é assaltado. Agora, tem que arrumar um mecanismo do taxista ter segurança, porque senão não consegue trabalhar. E, às vezes, ele vai trabalhar durante a noite, porque daí é bandeira 2, o valor é um pouco mais alto, ganha um dinheirinho, mas também fica esse risco aí, ó. E a família em casa, em polvorosa. O pai está trabalhando, não sabe se volta. Fica aqueles estressos sem tamanho, né?